Vamos lá, né? Vamos lá, que aqui a vida não é fácil, não. Acho que aqui era o Joshua, não. Nossa, cara. O que mais me deixa triste é que, se eu não me engano, eu tinha que pegar fragmentos no final do jogo, eu acho. Bom, pelo menos eu acho que eu vou pegar o final verdadeiro ainda. Sem resposta. Mas, enfim, qual mundo quer a gente ir agora? Não sei, o jogo não dá dicas, não é, sobre isso. Ah, qual era o nome dela? Estela, né? Peraí que dublar o gata é complicado, que eu pego aqui no pinguello, rapaz. Nossa. Oh, querida Alice, o que foi? Ah, sim, você gostaria de brincar. Muito bem. Do que devemos brincar? Qualquer coisa serve. Sim, realmente. Beijamos. Devemos abrir o guarda-roupa? Eu estou testando vozes, tá? Para não ficar muito confundido com a minha voz para o professor, ou para o gato, ou para o... É, ser dublador não é fácil não, tá, gente? Um tipo de zebra. Por que é um tipo de zebra? Eu ainda acredito que haja algum simbolismo nesses negócios, mas eu não consigo perceber. Sei lá, velho, eu vou ter que passar duas noites, assim, pensando... Ok. Ai, agora eu lembrei. Será que é um labirinto, cara? Puta merda! Sério, labirinto! Que legal! Nossa, como eu amo labirintos! Nossa, como eu adoro! Nossa, como eu queria mandar esse joinha merda! Que legal! Por sorte, eu estou descobrindo para onde eu estou indo. Ok, é para cá. Oh! É a Estela e o professor, né? Ai, meu Deus do céu. Oh, Allen. Você está aqui, Allen? Isso... O que significa? Entendo. Ah, obrigado, professor. Isso vai servir. Você precisa ajeitar seu cabelo também, professor. Não, estou bem. Não tive muito tempo para cortá-lo, e eu não sei como. E isso lá significa que você não pode? Podia só espalhar ele. Não, eu realmente precisaria saber cortar. Até porque... Esse não é o tipo de coisa que estou interessado em saber por agora. Eu não entendi muito bem. É tedioso só ficar aqui em pé. Bem, vamos para outro lugar. Allen, vou te seguir de trás. Tenha certeza que será divertido, seja qual for o caminho que você escolher. Estela? Por que não está tudo bem? Nada pode acontecer se ficarmos no mesmo canto. O que vai fazer? O que você vai fazer, professor? Você me falou para ficar aqui, porque eu estava sozinha. Sim, bem. Você realmente não me dá ouvidos, não é? Irei com vocês. Então está decidido. Bem, Allen, contamos com você. Yay! Trenzinho da alegria da party! Eu só vou aqui? É, só vou aqui, vai. Ok, agora... Bom, lembrando... Lembrando do quê, rapaz? Misericórdia? Olha, isso aqui é uma lápide, né? Ah, agora que eu fui uma... Isso é uma lápide... Meu Deus, brother! Eu já joguei isso aqui, mas só agora que eu me toco, para vocês verem o quão lerdo eu sou. Puta merda, isso é uma... Meu Deus... Eu tenho toda uma teoria para isso na minha cabeça agora, cara. Para onde eu vou? É para cá, né? É, é para cá. Vou abissolhar. O que é que é que é uma aranha? É uma aranha. Aranha? Isso é uma lesma, cara. E também, por que eu que tenho que ir na frente? O professor que é o adulto aqui, não é? Por que ele não vai na minha frente? Ah, eu sou o protagonista. O protagonista normalmente tem que se ferrar primeiro. Ei, você! Ouça! Sou uma aranha. Eu estava cochilando quando alguém tirou minhas pernas. Eu não posso andar assim. Muito menos procurar por elas. Então vocês vão procurar por mim? Então vocês vão procurar por mim? Não é uma pergunta. O que é? Sem resposta? Parece que o cara grande aí está pensando muito. Você, garoto. Estou confiando. Estou contendo contigo. Fale e eu te como. Espera, o quê? Espera aí. O que é a história? Ah, meu Deus. Que mente poluída que eu tenho. Ellen, do que esse inseto está falando? Entendo. Suas pernas. Eu não vou fazer nada a respeito. Você se vira. Ellen, faça tudo sozinho. Caso contrário, vou te fritar e te comer. Nossa, que amizade do cacete que eu arrumo, né? Nossa. Que legal, né? Se eu errar, a aranha me come. Se eu não fizer nada sozinho, a outra me come também. Nossa. Eu acabei de tomar um susto com o latido do meu cachorro, cara. Não vai pegar no microfone. Porque esse filho da piranha, uma cachorra safada. Espera aqui. Cuidado, cuidado. Não tropece. É mais fácil você tropeçar que a gente, professor. Fica, mas tu é seca, né, menina? Nossa. Menina seca, cara. Nossa, sabe aquela pessoa desagradável? Desagradável. O quê? Ela dá o mesmo fora. É, boy. O bagulho é demoralizar a pessoa, né, cara? Nossa. Se fosse com a minha avó, mano. Fala isso na minha avó pra tu ver se ela não te mete dois tapaços na boca, brother. É, criança hoje em dia, né, gente? Criança, criança complicada, criança. Algo está enterrado aqui. Então é aqui, né? O que teve pernas do mistério? Aí, ó. As pernas da menina? Da aranha, lá? Pernas de inseto? Para com isso. Tire isso de perto de mim. Eu odeio insetos. Você pode ter um rosto lindo, Alan. Mas acredito que ainda seja um garoto por dentro, afinal. Rapaz, esse jogo tá querendo que eu pare de shipar o Joshua Wallen, tá ligado? Que não vai... Brincadeira. Não, pra você shipar personagens de Alice Mercer, você tem que ser um degenerado. Porque todo mundo aqui tem problema mental, cara. Ah, é o som degenerado, né? É, todo mundo aqui no canal é degenerado. Todo mundo aqui. Não bate-me na cabeça. Mas vamos lá. Minhas pernas! Muito obrigado. Agora coloque elas rápido, ok? E ouça. Dá um R no número de pernas. Se você errar, eu talvez me encontre com uma fomizinha. Ah, caralho! Meu microfone, brother. Tá gravando essa porra, tá? Tá bom, né? Certamente vou te papar, capite? Quantas pernas o Maranha tem? Quatro não é. Quatro não é. Quatro seria quadrupt. Não. Calma. O que é um quadru... Não sei o que é quadru... Calma. Quatro não é. Seis. Não, será que é... Eu tô entre seis e oito, cara. Seis. Que é seu remedizinho? Você errou. Não tenho seis pernas. Vai tomar no cu. Perdão, palavrão. Filha do mar. Adivinha quem vai ter que dar um corte no vídeo? Por quê? Quem crê esse zilgão babaca? Já volto, né? Já volto. Cara, também quem mandou não salvar o jogo, né, cara? Muita merda, né? Vinte anos de curso e o moleque ainda não aprendeu a salvar o porro do jogo, cara. Isso é uma vergonha da profissão. Muito obrigado. Agora eu coloquei rápido, ok? E ouça, não erre o número de pé. Ah, eu não salvei. Mas aqui é oito. É oito. Aprendi que é oito. Ah, sim. Tão bom. Se você tivesse colocado seis ou quatro, eu realmente teria te comido. Certo. Como agradecimento, eu vou te contar sobre um lugar secreto. Feche seus olhos. Pera. Já vou avisando. Se alguém mandar, crianças, vocês fecharam os olhos assim do nada, suspeitem. Falem com um adulto responsável, confiável. Principalmente se for uma aranha falante no meio de um cemitério. O que esse inseto disse? Entendo. Eu não quero ir. Eu odeio o escuro. É possível que talvez ele nos ataque. Ele parece um pouco duro. Que merda, cara. Não devia ter falado isso. Só fecha seus olhos. Rápido. Fecha, fecha. Fecha a dor. Vamos só fazer o que ele disse. Ah, cara. Você é realmente legal, sabia? Agora, respire fundo. Ok. Viemos parar onde eu não sei. Eu só sei que... Meu Deus do céu. Minha garganta está falecendo. Sério. Minha garganta está horrorosa, gente. Fica legal. Eu estou um pouco cansada. Podemos descansar aqui? Mas o que é esse lugar? Eu pensei que era um sonho, mas não é. Eu conheço esses lugares. E ao mesmo tempo, não. Eu estou cansada de andar. Sim. É um lugar enorme. Fácil de se perder. Se vocês não quiserem seguir adiante, os dois podem ficar aqui. Você está indo, professor? Por quê? Por que está tão ansioso em seguir sozinho? Eu não gosto que as pessoas me conheçam. Ou se envolvam. Eu sempre fui assim. Entendo. Vocês sempre têm umas caras tão infelizes. Professor, Ellen, todo mundo. Ellen, você acha que é o mais infeliz de todos nós? Não sei. Você esqueceu até como sentir. Realmente, você não pode mais sentir que é infeliz. Isso é apenas o que eu penso. Mas você não pode comparar felicidade e infelicidade entre as pessoas. São dois obstáculos no caminho que você toma. Até a felicidade é um obstáculo? Se é, então o que as pessoas procuram? Você é confuso, professor. E não diga que sabe mais porque já é adulto. Saber as respostas é o que faz uma pessoa adulta. E eu não sei. Então sua professora ainda é uma criança. Eu nunca vi uma criança tão grande. E incompreensivelmente tagarela como você antes. Você é bem ríspida, Estela. Muito bem. E sou melhor agora. Vamos prosseguir. Não tenho certeza. Mas se continuarmos, acho que vou conseguir achar quem vinha me incomodando. Por que vocês dois estão vivos? E mesmo assim, parecem tão mortos. Papo de bata, tá ligado? Aquelas conversas assim, super saudável. Meu Deus do céu! Que lugar de porra é essa, cara? Que merda é essa aqui? Isso não tá dando não, né? Não. Só, só ver... Ah, tá super assustado. Só pra ver um tempinho aqui. Uma coisinha aqui. Eita. Ninguém viu. Ninguém viu. Abra o caso. Ok? Então o vídeo vai ficar por aqui. Vamos terminar aqui jogando o Nutetris. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e diga por que gostou. Se não gostaram, deixe o dislike e diga por que não gostou. Compartilhe para amigos que possam gostar do meu conteúdo. Se vocês quiserem dar alguma sugestão de tema, de jogos ou de vídeos em geral. Fiquem à vontade. Temos tanto os comentários do YouTube, que eu vou ler todos. Posso até demorar, mas eu vou ler. Quanto o Twitter. Que é uma plataforma recente, que eu ainda tô tentando me adequar lá. Eu tenho alguns posts, sendo mais eu mesmo, conversando com vocês. Sendo mais direto em alguns assuntos. E como posso dizer? Calma que eu tô concentrando aqui, porque Tetris é a minha praia aqui já, hein? Assim, caso vocês queiram conversar comigo, vocês têm a DM do Twitter. Ou vocês podem mandar mensagens aí no YouTube. Eu acho que eu já disse, né? Eu tô concentrando aqui, rapaz. Isso aqui é um jogo de macho. Vai aqui, né? Essa bosta aqui. Ah, ele vai encaixar. Nossa, não encaixou nem ferrando isso aqui. Aqui. Mas, enfim. Eu acho que isso é tudo que eu deveria falar. Muito obrigado por assistirem também. E... É, só isso mesmo. Tchau. Quer dizer, tchau ainda não. Ainda tô jogando aqui. E a gente tem que bater aquela metazinha de tempo de vídeo pra ver se a gente é monetizado ainda essa década, né? Coisa que eu tenho certeza que não vai acontecer. É... Aqui. O menino é muito profissional, gente. Me respeita. Mas aqui também é... Aí é sacanagem. Tocar três peças igual é... É palhaçada, né? É... Como é que eu... Como é que eu encaixo uma merda dessa, cara? Vira essa bosta, vira? Mas esse teto tá de sacanagem comigo, mano. Esse teto tá de sacanagem comigo, mano. Mas enfim... Só avisando aqui... Essa aqui é mais uma parte extra do vídeo. Vocês nem precisam ver agora. Mas se vocês realmente tiveram um saco pra ver até aqui... Comenta alguma coisa aí embaixo, vai. Comentem... Sei lá... Deixa eu ver uma palavra da hora. Tá merda. Como é que eu vou encaixar? Perdi já, né? Perdi, né? Acabou o vídeo. Eu vou acabar o vídeo irritado já, né? Eu vou acabar o vídeo irritado... Porque o jogo tá trapaceando. Como é que eu vou... Vai se fuder. Pronto. Acabou. Acabou esse vídeo. Acabou esse vídeo. Se você viu até aqui... Viu eu jogando... Comenta aí... Alice. Comentem Alice se vocês viram até aqui. Se vocês tiveram saco pra ver até aqui, né? Mas enfim... Tchau!